Vamos lá pessoal, quero muito conversar com você agora a respeito de um assunto muito importante. Muita gente acha que só pode fazer o usucapião quando não tem o imóvel no nome, e não é verdade. Nós temos diversas fações que nós podemos fazer o usucapião mesmo tendo o objeto de usucapião no nosso nome. É uma realidade no nosso país. E quando isso acontece? É claro que se você tem de fato o imóvel plenamente, a totalidade do imóvel no seu nome, você não vai conseguir fazer o usucapião. Não tem sentido, né? Fazer o usucapião de algo que já é seu. Mas fazer o usucapião, ter um imóvel que você tem parte, metade, meeira, tem uma fração ideal, é possível sim. E isso acontece no Brasil em diversas fações. Você comprou um imóvel, mas você não sabia que esse imóvel estava em situação de irregularidade, ou seja, você só conseguiu transferir para o seu nome metade, 50%, 60%, 30%, 10%, 20%, 90%, mas não a totalidade. Quando você não consegue ter a totalidade no seu nome, uma saída, uma provável saída, é o usucapião de coisa própria sim. Eu posso usar essa tese, o usucapião de coisa própria, é uma tese muito importante, inclusive, e posso usufruir de um usucapião que chama o usucapião de coisa própria. Ou como tese, ou o nome, né? O nome já diz, o usucapião de coisa própria. É uma realidade, tá? Então, cabe sim o usucapião de coisa própria. É uma realidade, eu posso usufruir desse usucapião quando eu tenho um percentual, uma fração ideal. 10%, 50%, 90%? Isso é comum. Ah, que o senhor jure, mas quem já tem o imóvel no nome, pode fazer o usucapião? Pode. A resposta está aí, sim, pode fazer. Se você para pensar o usucapião familiar, é o usucapião que o imóvel está no seu nome. Pelo menos 50%, ou o nome dele, ou o nome dela, até você tem a possibilidade sim de fazer o usucapião e passar para o seu nome. É um direito seu, né? Então, é uma realidade. Então, o usucapião de coisa própria é o usucapião feito pelo proprietário. Não é proprietário na totalidade, de forma integral, mas ele é proprietário, ele ou ela, de um percentual. Então, é possível sim, tá? Então, o que é o usucapião de coisa própria? É o usucapião que eu vou fazer, e o imóvel já está no meu nome, um percentual, uma fração ideal, seja muito, seja pouco, mas eu não consigo regularizar o restante do imóvel. Então, a grande saída minha, a minha saída, é fazer o usucapião de coisa própria, ou de coisa própria, ou usando a tese de coisa própria, usufruindo de outro usucapião, para que eu possa atingir a totalidade, ter regularização total. Isso é comum nos imóveis urbanos, isso é comum também, muito comum, nos imóveis rurais. Imóvel rural, você pega lá o fazendeiro, né? Ele, muitas vezes, tem 50% no nome registrado, 25% é direitos editários, os outros 25% é direito das sucessões, ou é direito, perdão, direito possessório, direito editário, sucessões, mesma coisa, os outros 25% é direito das sucessões, ou seja, ele tem 100% de posse da área, mas ele não tem, ele ou ela não tem a propriedade de 100%. Isso impacta no quê? Com base nos requisitos, posse, uma espacífica no nome, cabe sim, existe a possibilidade sim, de fazer o usucapião de coisa própria, tá? Então, é uma realidade que nós temos que conversar. A legislação brasileira, então, presta atenção aqui, a legislação brasileira permite que uma pessoa possa adquirir a propriedade de um bem, seja móvel ou imóvel, pelo uso, por determinado uso, por determinado tempo, sem interrupção, e desde que cumpra os requisitos, pressupostos, posse, uma espacífica, os donos, isso tem cara de usucapião. E, muitas vezes, essa pessoa já é proprietária de parte, ela já tem a propriedade, parte da propriedade, e aí ela pode usufruir do usucapião para atingir a totalidade. Então, o usucapião, eu sempre falo, o usucapião serve também para individualizar uma área, eu consigo separar uma fatia do bolo, o usucapião eu consigo desmembrar a área, como eu consigo unificar duas, três matrículas e transformar um imóvel em uma coisa só, num registro de propriedade só, numa matrícula só, e o usucapião eu consigo regularizar aquele imóvel que é irregularizável, eu não consigo acertar, não consigo regularizar e ter 100% da propriedade, porque, infelizmente, eu só tenho porcentagem, fração ideal. Então, é possível, sim, fazer o usucapião e ter a regularização total, tá? É uma realidade, existe, sim, a possibilidade de um usucapião de coisa própria no Brasil, isso é muito comum, não só em áreas urbanas, mas também em áreas rurais, rurais demais, eu diria que demais, mas é fato, existe essa possibilidade, sim, tá bom? Então, vamos lá, como que eu vou trabalhar nesse usucapião, então? Então, eu posso usar o nome, o nome da ação, realmente, ação declaratória de usucapião de coisa própria, no âmbito extrajudicial, a ideia é que eu possa fazer isso também, nem sempre eu consigo, mas o ideal é que eu possa fazer também no extrajudicial, é que o extrajudicial eu sempre falo, tudo que é polêmico você não vai conseguir fazer em regra, então é difícil, mais você consegue, no usucapião, trabalhar muito bem, judicial, quando nós estamos falando de usucapião de coisa própria. Por mais que tenha um usucapião específico, com um nome específico pra isso, ação declaratória judicial de usucapião de coisa própria, ou usado como tese, nós temos alguns juízes, 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 infelizmente conservadores, desatualizados, ou conservadores, ou desatualizados, que acabam não entendendo, então não seria difícil ter um julgamento, como eu já vi aqui no escritório, um julgamento de um juiz, uma juíza, falando nunca haver usucapião da pessoa que já é proprietária, só que aí, qual que é o ponto? Não é proprietária de tudo, né? Nem ela, nem ele são proprietárias de tudo, o grande erro é esse, então cuidado, né? Nós temos que tomar cuidado, porque, de fato, eu tenho que explicar muito bem isso na inicial, por isso eu falo que o usucapião, primeiro que não é uma peça que a gente tem que usar da internet, copia e cola, as peças da internet são horríveis, né? Segundo, quando eu faço os carpeões de coisa própria, eu preciso fazer uma peça bem feita, explicando muito bem que o meu cliente quer ter a totalidade do imóvel, da propriedade, e hoje ele tem a posse integral, 100% daquele espaço, daquela área fática, mas não tem a propriedade 100%, então eu tenho que explicar muito bem isso. Além disso, uma peça tem que ter pré-questionamentos, eu preciso trabalhar nessa peça, vários fundamentos interessantes e importantes, como o pré-questionamento que eu já falei, ou seja, eu deixo bem claro na peça que é um direito do meu cliente ter a totalidade da propriedade dele ou dela, uma vez que ele tem a posse, com todos os requisitos de usucapião, posse mansa, pacífica, nos domes, e ainda é proprietário de uma fração ideal, então caso a decisão seja negativa, fica pré-questionado desde já para recurso especial e extraordinário, então é um fundamento que você tem que usar nessa peça, é uma peça diferente das outras. O usucapião de coisa própria responde, sim, traz a resposta positiva para a pergunta, pode o proprietário usucapir bem que lhe pertence? Sim, se ele tem a posse 100% da totalidade, mas não tem a propriedade, é uma alternativa, sim. Eu trago como informação, desde as fontes romanas, o usucapião é um modo, não só de adquirir a propriedade, mas também de sanar os vícios da propriedade, ou outros direitos reais adquiridos a título derivado, então o usucapião serve para regularizar a posse também de vícios registrais, imóveis que não têm registro em lugar nenhum, o usucapião é utilizado como ferramenta para dar origem, para registrar, trazer o registro desse modo. Em termos diversos, o usucapião constitui, sim, uma ferramenta eficaz, um instrumento de consertar o domínio, consertar o domínio derivado, imperfeito, inclusive, é uma realidade, é um ponto importante que nós temos que falar, né? Então, temos que trazer isso, porque muitas vezes a gente acha que o usucapião só serve para fazer o feijão com arroz, né? Transformar a posse em propriedade, não. Eu consigo, através do usucapião, sanar vícios registrais. E aí é o que eu trago de importante. Já foi muito bem estudado que o usucapião é um meio originário de aquisição de propriedade, porque exerce a posse após certo período estipulado por lei. E de regra também, temos que falar que o usucapião é a forma de constituição, de direito real, objeto de reconhecimento em ação judicial do provimento declaratório, sim, ou via requerimento extrajudicial, ou requerimento administrativo, para regularizar o imóvel. Quando nós falamos aqui de usucapião de coisa própria, eu trago para você que nada se diferencia de um usucapião convencional. Em termos de requisito, pressupostos, eu vou escolher uma das 36 espécies de usucapião. O que eu tenho de diferente, eu posso escolher a espécie propriamente para esse tipo de usucapião específico, que é o usucapião de coisa própria, ou usar como tese. Isso é importante. A fundamentação, gente, desse usucapião de coisa própria, podemos dizer que nós temos, sim, no 1071, do Código Civil, e também no 216, da Lei de Assos Públicos, que é a Lei de Assos Públicos que tanto nos interessa, também muito importante. Quando eu falo desse usucapião de coisa própria, eu preciso trazer a prova disso. E o que prova que eu já tenho um percentual, uma afaração ideal, é a certidão de propriedade atualizada. Então eu vou apresentar a certidão de propriedade atualizada, apontando, hoje o processo é digital, eu posso marcar e deixar bem claro que eu sou co-proprietário, que eu tenho uma participação. Isso é importante. Nós já temos decisões a respeito de usucapião de coisa própria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afirmado que o usucapião pode ser utilizado, apesar de ser um instrumento originário de aquisição de propriedade, ele pode ser utilizado para que a parte atinja a totalidade do bem, sendo que não tem outro meio, quando ela não tem outro meio de regularizar e atingir o percentual integral da propriedade. Então, já é uma realidade, temos decisões no Superior Tribunal de Justiça que nos ajudam muito. A doutrina, também a doutrina contemporânea, poucos estudos se propõem especificamente a esse tema, mas de fato você consegue, em vários livros meus mencionam isso, a possibilidade de usucapião de coisa própria, inclusive a impossibilidade de fazer usucapião de coisa própria quando você tem a totalidade, falta interesse de agir, mas aí você teria que ter o quê? A totalidade, o imóvel está no seu nome, 100% do seu cliente, e aí você não tem como fazer usucapião, não tem lógica, não tem o porquê, você quer uma declaração de algo que já é seu, mas a partir do momento que você tenha uma situação, que você tem um percentual, seja pouco, seja muito, cabe sim, usucapião, é plenamente possível você fazer usucapião para ter a propriedade integral no seu nome. Então é uma realidade de fato, o usucapião de coisa própria, fundamentos nós podemos usar o 1.238, ou ordinário, se tem justo título e boa fé também, eu oriento não usar o usucapião especial ou extraordinário, são espécies, extraordinário sim, perdão, não oriento usar o usucapião especial ou consonal, tanto urbano ou rural, porque esses possuem limite de metragem, nós temos vários requisitos próprios desse usucapião, então nós podemos ter dor de cabeça, no sentido de perder a ação, então, já que vai usar o usucapião de coisa própria, ou usa o nome, usocapião de coisa própria, na sua essência mesmo, isso é permitido, é um usucapião existente, dentro das 36 espécies, ou podemos usar prontamente como usucapião de tese, eu trabalho com o extraordinário, o ordinário, e dentro desse usucapião, eu trabalho com a tese do usucapião de coisa própria, então é uma realidade, nós temos várias discussões, a venda a non-domínio da usucapião tabular, e aí várias discussões importantes, mas fato que o usucapião tabular é aquele que o autor da ação tem parte da matrícula, mas não tem a totalidade, com isso, fica prejudicado, porque não consegue regularizar de outra forma, se não é o usucapião, e não consegue atingir a totalidade, mas a aplicação concreta da usucapião de coisa própria, na ciência do direito, especialmente acontece quando o autor da ação tem todos os requisitos, a posse, fática daquele terreno, direto, indireto, alternado, mas não tem a propriedade total. Eu trago para você alguns julgados importantes, eu quero que você anote aí o julgado da apelação cível do Tribunal de Justiça de São Paulo da 4ª Câmara Turma de Direito Privado, a 4ª Câmara de Direito Privado, que votou, num voto interessante também, questionado isso, o processo, anote aí, é o 000-5389-28-2011-826-01-80, vou repetir, 000-5389-28-2011-826-01-80, julgado da 4ª Câmara de Direito Civil, julgado importante também, esse julgado, usucapião, ação interposta, 17 anos após a aquisição do bem, via compromisso particular de compra e venda, houve aplicação do artigo 1242 do Código Civil, ou seja, usucapião ordinária, imóvel situado em loteamento irregular e sem inscrição em registro imobiliário, foi julgado, a sentença mantida, o recurso provido, mas foi um caso que foi muito bem discutido, falado, tinha 50% do imóvel, os autores, e queriam ter a totalidade, e houve a reforma em terceiro grau, então nós temos entendimentos de várias cortes a respeito dos capitões de coisa própria, é uma realidade no Brasil, inclusive em relação ao condomínio, apartamento, existe essa possibilidade sim, então é importante estudar esse assunto, então de fato, esse assunto teria que ser levado na nossa posse para a qualidade, para a qualidade do curso, muitas vezes que esse assunto não é falado, infelizmente, na faculdade de Direito, em vários cursos práticos, então precisaríamos para nos aprofundar, de fato, especializar num assunto tão importante quanto esse, falar sobre esse assunto, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.